Fala galera! Chegou o grande dia pra todos os fifeiros de plantão, hein? Está oficialmente aberta a pré-venda Flow pro FIFA 17, galera! E você já sabe, né? Esse é o único jeito de você pagar mais barato e ainda jogar no dia do lançamento, é aproveitando a pré-venda Flow. Não tem outra escolha, galera! Então corre que é apenas até dia 3 de setembro aqui na Flow Games, por apenas R$ 229,90 pra Xbox One e PS4. Não troque o certo pelo duvidoso, galera! Pré-venda é na Flow! Valeu? Espero vocês!